Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. O Augusto Nunes sempre comenta aqui nos Pingos que acha que esse gesto do Presidente da República entrar na eleição municipal assim no primeiro turno, que isso não é estrategicamente positivo. O Augusto sempre faz esse comentário aqui. Só que o Bolsonaro é um político sui generis. E ele resolveu assumir. Muita gente até achou que o Russomano, por exemplo, que sempre desidrata na reta final, que achou que dessa vez iria com apoio e não foi. Mas como o Zé também já comentou aqui, e eu acho que faz todo sentido, o Crivella, que é um prefeito muito rejeitado no Rio de Janeiro, foi ao segundo turno, talvez por causa desse apoio do Bolsonaro. É uma boa premissa. Agora, por exemplo, a avaliação do que aconteceu em Belo Horizonte. O Bruno Engler, ele teve uma votação que pode ser considerada uma boa votação, mas não serviu para ir ao segundo turno. Então, um ponto é certo. Quer dizer, o apoio do Bolsonaro não foi um apoio irresistível, decisivo. Ele pode ter marcado uma posição aqui, uma posição ali, mas não foi irresistível. Eu não acho, Vitor, que isso vá significar, que isso signifique que a leitura correta seja o bolsonarismo murchou, porque não vou nem falar de bolsonarismo, vou falar do que representa a figura do presidente. Ele atravessou, está terminando o segundo ano de governo, numa situação de tempestade perfeita. Tempestade perfeita. Ele começou o mandato com um sistema, digamos assim, que absolutamente não o aceitava, que tentava vendê-lo como um fascista, um cara avesso à democracia, que ia trazer um novo AI-5, etc. Fez um bom primeiro ano de governo. Estou falando de resultados só, tá? Resultados mesmo, metas cumpridas, infraestrutura, desestatização, previdência, essas coisas aí. E depois sobreveio a pandemia, em que ele poderia ter realmente saído sangrando, ou poderia até ter caído. E não foi o que as pesquisas mostraram. Então, eu acho que não é uma aferição da força dele. Mas, de fato, essa transferência não aconteceu a contento. Agora, tem um ponto, Vitor, que eu queria só demarcar também. É que, nesta posição assumida pelo Bolsonaro em algumas cidades, pode haver a leitura, que eu pelo menos faço, que ele quis demarcar isso que eu falei agora sobre a eleição quanto ao lockdown. Não dá. Quer dizer, o fato principal, inescapável, em avaliação, por conta do tamanho desse flagelo, é o que os prefeitos fizeram com a liberdade dos cidadãos. A gente não pode esquecer. Em muitas cidades brasileiras, sobreveio, caiu uma nuvem ditatorial, violenta, tratando cidadãos inocentes na pancada, na algema. É trancamento de vida, de ir e vir. Por isso que eu falo de Curitiba. O Rafael Greca era este símbolo do urbanismo e tal. No momento desse, ele se tornou um adepto desse tipo de medida. E não vou esquecer o que ele fez em relação às pessoas que tentaram ganhar o seu pão. No comércio, eu não acho que tenha sido por mal. Eu continuo achando o Rafael Greca um homem bem intencionado. E não é difícil também, não é fácil também estar nessa posição de autoridade no momento desse. Mas o bem da liberdade foi ferido. Foi gravemente ferido este ano, no Brasil e no mundo. E, para mim, esse é o fator mais importante da política. Não tem outro nem próximo. Está em risco, sim. O Bolsonaro demarcou nos apoios dele uma rejeição, no meu entender, em geral, pelo menos, uma rejeição a esse tipo de medida. Esse tipo de avanço. Isso é, a gente não pode esquecer, isso é tema dos discursos do Bolsonaro permanentemente. Ele se apresenta como um político defendendo a liberdade diante de falsas medidas sanitárias que estão roubando a liberdade das pessoas. Então, eu acho que nesse ponto, sim, ele apresentou aí uma, enfim, pelo menos um atestado de investimento naqueles que não foram os prefeitos que trancaram. Mas não dá para dizer que ele se deu bem nessa aposta. Ele realmente não foi vitorioso.